Sete coisas que você precisa saber sobre Sword Art Online Fatal Bullet Sword Art Online Fatal Bullet é o primeiro jogo da franquia a unir a mecânica de tiro em terceira pessoa com o RPG. Ao utilizar armas de longo alcance, a visão muda para a primeira pessoa. Fatal Bullet se passa em Gangueo Online, o cenário apocalíptico apresentado na segunda temporada do anime. Hikikawara, o criador de Sword Art Online e X-A World, supervisionou a história inédita de Fatal Bullet. Espere por muita interação com personagens do mangá, do anime e dos jogos anteriores. O jogo foi desenvolvido pela Jimps, a mesma desenvolvedora de jogos como Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados e Dragon Balls Inoverse 1 e 2. Ferro Bullet foi criado com Unreal Engine 4, trazendo um novo nível gráfico para a franquia. Jogue a campanha online junto com os amigos. Para enfrentar os chefes mais poderosos, toda ajuda é bem-vinda. Ou lute contra outros jogadores em partidas de 4 contra 4 no modo PvP. Cada personagem tem um estilo de jogo diferente, contando com habilidades, armas e especiais próprios. Utilize aquele que mais se adequa ao seu estilo de jogo, ou aquele que parece o mais apropriado para enfrentar determinado inimigo. Pela primeira vez na franquia, Sword Art Online Fatal Bullet será lançado simultaneamente para PS4, Xbox One e PC. O que é isso? 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 Obrigado.